O Planeta Terra, 10 mil anos atrás. Durante 2 milhões e meio de anos, nossos ancestrais pré-históricos viveram em cavernas, passando o tempo juntos, quebrando pedras. Mas, de repente, tudo mudou e as pessoas começaram a erguer monumentos enormes por todo o planeta. Mas como? E por quê? É o maior mistério da história humana, mas não para algumas pessoas. Milhares de anos atrás, quando nossos antepassados eram da Idade da Pedra, alguns extraterrestres visitaram a Terra. Os extraterrestres difundiram a sabedoria para construí-los e talvez a tecnologia para viabilizá-los. Parece maluquice. Mas será que os extraterrestres começaram a civilização e construíram alguns dos monumentos mais famosos da Terra? Histórias de OVNIs Os extraterrestres construíram as pirâmides? Por toda a Terra, há monumentos de pedras gigantescos. Quase todo mundo os conhece. Foram criados há milhares de anos pelo homem antigo. Mas será que todos estariam errados? Segundo os livros oficiais de história, construções como as pirâmides e Stonehenge são triunfos da engenharia humana que marcam o início da nossa civilização. Mas há questões intrigantes sobre elas. Por exemplo, por que parece que surgiram do nada? É um mistério que vem intrigando muita gente, inclusive peritos em OVNIs como David Hatch Childress. Um dos grandes enigmas do passado e da humanidade diz que pessoas como nós existem há pelo menos 100 mil anos. De repente, há milhares de anos, saímos das cavernas e começamos a erguer esses monumentos enormes. Um dos mistérios é saber não só como o homem antigo construiu todos esses monumentos megalíticos, mas por quê. Por muito tempo, os cientistas lutaram para explicar isso. Alguns sugeriram que tinha a ver com a agricultura. O nascimento da agricultura, de repente, nos permitiu alimentar exércitos de trabalhadores. Outros disseram que tinha a ver com o nascimento da religião. As civilizações antigas estavam desesperadas para aplacar os deuses. Mas agora, há outra explicação. Extraterrestres. Um grupo de pessoas diz que a maioria desses monumentos foi construída ou projetada num passado distante por extraterrestres que visitaram o nosso planeta com sua tecnologia super avançada. Um desses adeptos é Jason Martel. Ele vive na Califórnia e dirige uma agência matrimonial. Mas, nas horas vagas, ele lida com o maior mistério arqueológico do nosso tempo. E diz que o resolveu. O homem pode ter tido a capacidade de empilhar fisicamente aqueles grandes blocos no Egito e construir aquilo, uns 100 mil homens. Mas o conhecimento para fazer isso tinha de vir de outro lugar. Deve ter havido algum tipo de intervenção. E é por isso que considerei a antiga teoria do astronauta. Antigos astronautas de outro lugar vieram aqui e influenciaram a nossa sociedade. Jason e outros adeptos dizem que essa ideia explicaria algumas questões desconcertantes sobre os antigos monumentos. Por exemplo, Stonehenge. Como os britânicos da Idade do Bronze arrastaram essas pedras de 5 toneladas por mais de 270 quilômetros. Também há esse bloco de 1.000 toneladas em Baalbek, no Líbano. Ele pesa quase tanto quanto 3 Boeing 747. Como o homem antigo transportou isso? E a maior controvérsia de todas? As pirâmides de Gisele. A maior delas foi feita com 2 milhões e meio de blocos de pedra. Foi construída em apenas 20 anos e está alinhada exatamente com o Polo Norte, com menos de um décimo de grau de diferença. Segundo os peritos, a resposta é simples. Os antigos egípcios eram terrivelmente inteligentes, trabalhavam depressa e arduamente, criando toda uma indústria turística em apenas algumas décadas. Mas isso não convence gente como Jason Martel. Muitos locais antigos exibem um tipo de brilhantismo não atribuído ao homem antigo. Esse homem vivia em cabanas de barro e usava ferramentas de pedra. Não dispunha de matemática avançada nem de geometria para fazer alguns dos locais que temos hoje. Como o homem antigo construiu coisas como Stonehead? Como conseguiu que a pirâmide de Gisele se alinhasse a quase um décimo de grau em relação ao Norte? O que dizem os peritos oficiais do Egito? Os egiptólogos acham que não há nenhum grande mistério. Dizem que os arqueólogos desenterraram muitas provas perto das pirâmides. As características estão bem claras. Temos os alojamentos onde viviam os operários. Temos os túmulos do arquiteto. Também em algumas pirâmides inacabadas, temos as rampas usadas para arrastar os blocos até o lugar. Embora os detalhes do processo de construção sejam desconhecidos, o quadro geral está perfeitamente claro. O problema para os que acreditam em antigos astronautas extraterrestres é que não podemos perguntar diretamente a eles. Ou podemos. Lisa Royal Holt alega saber que os extraterrestres construíram os antigos monumentos. Isso porque ela é uma médium intergaláctica em contato espiritual direto com uma extraterrestre chamada Sasha. Aparentemente, Sasha vive a bilhões de quilômetros de distância, mas felizmente a recepção é super clara. Pode falar, Lisa. Saudações, eu sou Sasha. É um prazer estar com você hoje e fico contente com seu interesse pelo assunto. Nossa intenção em interagir com humanos da Terra é absolutamente de muita paz, amor e alegria. Obrigado, Lisa. Quer dizer, Sasha, é reconfortante. Mas e quanto às pirâmides? Quem as construiu? No passado, meus antepassados vieram à Terra. Buscávamos outro lugar para colonizar. Os monumentos foram construídos por extraterrestres em geral com propósitos científicos. Tá bom. Voltaremos a contatar os extraterrestres em breve para saber algo sobre seus experimentos. Mas antes, vamos conhecer o padrinho da antiga teoria dos astronautas extraterrestres, o homem que os cientistas e arqueólogos amam odiar. A arqueologia tradicional não gosta de mistérios. Eles têm a resposta para tudo. Apenas declaram algo e o resto do mundo tem de acreditar. Em 1968, Erich von Däniken, um gerente de hotel suíço, ganhou notoriedade internacional ao publicar uma teoria controversa dizendo que astronautas extraterrestres haviam visitado a Terra num passado remoto. Não era a primeira vez que se sugeria que seres extraterrestres vieram à Terra em épocas pré-históricas. Afinal de contas, isso havia alimentado a fantasia da ficção científica durante anos. Mas a ideia de Erich tinha uma diferença bem crucial. Ele dizia que era verdade. Seu livro, Eram os Deuses Astronautas, vendeu mais de 60 milhões de cópias no mundo inteiro. E ele rapidamente se tornou um superastro internacional. Ele parecia dar ao mundo uma versão novinha em folha da era espacial da história humana. Milhares de anos atrás, quando nossos antepassados eram da Idade da Pedra, alguns extraterrestres visitaram a Terra. Von Däniken argumentava que esses extraterrestres ajudaram a construir os antigos monumentos. Sua carreira como solucionador de antigos mistérios começou, segundo ele, nos anos 60. Enquanto outras pessoas tomavam drogas e geralmente se rebelavam, Erich ponderava. Ponderava sobre construções antigas e uma em especial, a grande pirâmide do Egito. Construída para servir de túmulo ao faraó Kiobs, ela foi feita com 2 milhões e meio de blocos de pedra. Alguns dos maiores pesam até 80 toneladas e foram transportados de pedreiras a centenas e centenas de quilômetros de distância. Isso aconteceu mil anos antes da invenção da roda. Para Erich von Däniken, isso levantou uma grande questão. Não o fato de os extraterrestres não nos darem a roda, e sim outra grande questão. Este é o maior monumento feito pelo homem na Terra. Com uma altura de cerca de 137 metros e pesando 30 milhões de toneladas, é uma obra e tanto. Isto é, para um grupo de pessoas ou arquitetos que tinham acabado de sair da Idade da Pedra. As teorias de von Däniken deixam os egiptólogos acadêmicos ligeiramente irritados. Von Däniken não parece gostar muito dos seres humanos. Ele os deprecia, alega que as pessoas acabaram de sair da Idade da Pedra. Na verdade, a Idade da Pedra acabou alguns séculos antes da construção das pirâmides. Pelo que eu sei, Erich von Däniken é uma máquina de autopromoção. Não considero o trabalho científico que ele faz de modo algum. Mas não importa o que os especialistas disseram, Erich não cedeu. Nunca temi ser ridicularizado. Nunca receei que tivessem uma opinião completamente diferente da minha. É maravilhoso. Isso é liberdade. Mas pelo menos eu li a maioria dos livros arqueológicos, enquanto que o outro lado não faz ideia do que eu digo. Ele afirma que não dá para cortar granito a não ser com raio laser. Já foi provado que usando uma serra de cobre e areia do deserto, em mais ou menos uma semana, conseguimos cortar um grande bloco de granito. No que diz respeito aos profissionais, os egípcios não precisavam de lasers e grandes ovnis para deslocar as pedras. Contavam com os grandes músculos egípcios. A questão não é o transporte dos blocos de pedra. Os egiptólogos já fizeram experimentos com um grande número de pessoas em um grande bloco de pedra. Basta puxá-lo. Alguns dos blocos vieram de Aswan. Por exemplo, o teto da Câmara Real. Ele veio de Aswan. Mas isso fica a mil quilômetros daqui. Não é tão fácil. Há um detalhe numa tumba egípcia que mostra o deslocamento de uma grande estátua. Ali vemos o uso de força muscular. Não há mistério sobre a forma como os egípcios deslocavam grandes blocos de pedra. Aqui está. Não há extraterrestres nesse antigo entalho egípcio que mostra a construção das pirâmides, a não ser que estejam ardilosamente disfarçados como antigos egípcios. E talvez seja por isso que não apareçam em nenhum dos livros de Von Däniken. Não entendo por que as pessoas não aceitam o fato de que essas coisas foram construídas pelos homens e mulheres que viviam naquela época naquele país. A lógica parece irrefutável. Há outros equívocos óbvios na teoria de Eric sobre as pirâmides. Por um lado, ele diz que após os extraterrestres irem embora, os humanos construíram algumas pirâmides usando a tecnologia que nos deixaram. Como eles fizeram isso? É outro mistério. Ele não tem muita certeza. Também diz que as tumbas dos faraós tentavam imitar a ciência extraterrestre da criogenia, que preserva o morto num estado de animação suspensa. Von Däniken logo foi rejeitado como excêntrico. E ainda é. Mas os arqueólogos não podem agir como bem entendem. Porque ainda há um pequeno quebra-cabeça que não conseguiram resolver. Segundo os cientistas, a grande pirâmide foi completada em apenas 20 anos. Uma vez que há mais de 2 milhões de blocos, isso significa que os egípcios tinham de extrair, deslocar e posicionar um bloco a cada minuto e meio todos os dias, 365 dias por ano, durante todo o período da construção. Realmente, os detalhes da construção das pirâmides continuam obscuros. 2 milhões e meio de blocos num tempo tão curto? Com certeza, há dúvidas se você tiver um cérebro razoável. Após surpreender o público com sua teoria sobre as pirâmides, Von Däniken correu o mundo atrás de mais provas de outras antigas atividades extraterrestres. Esses seres deixaram algumas provas, mas a questão é complicada. Deixaram o quê? O que poderiam ter deixado? Vai saber. Ele via provas em todo lado. Segundo ele, esta pintura rupestre africana de 5 mil anos mostra um homem do espaço usando capacete e diz que esta pedra antiga mostra pessoas usando telescópios. Quando ele entrou neste túmulo maia, no México, achou o que o seu livro mais tarde descreveria como sendo um entalhe do que parecia um viajante extraterrestre numa espaçonave. Curvado sobre os controles, o extraterrestre parece estar usando um equipamento para respirar e a chama saindo do foguete. Lembra o lançamento do Cabo Canaveral. Ele disse que teve a revelação que provou a veracidade de suas ideias quando visitou a América do Sul e sobrevoou as famosas linhas Nazca no Peru. Esses antigos padrões desenhados no deserto se estendem por quilômetros. Alguns têm formas estranhas, mas, misteriosamente, essas formas estranhas só podem ser vistas do céu. Quando sobrevoei Nazca foi muito impressionante, porque só dá para ver lá de cima. Então, ao voar mais alto, vemos algo que parecem pistas de pouso. É fascinante e incrível. Não é algo normal para os nativos. Aí vem a questão. Por que eles fizeram isso? E por que exatamente aqui? E por que exatamente aqui? Os arqueólogos dizem que essas linhas são canais de irrigação ou símbolos religiosos. Mas Von Däniken diz que tem uma explicação muito mais convincente para isso que envolve, sim, você adivinhou, extraterrestres. A nave-mãe voava em torno da Terra. Dela vieram veículos menores à procura de algum tipo de mineral ou algo assim. Eles fazem suas descobertas e somem de novo. As primeiras linhas, segundo ele, foram deixadas pelos extraterrestres por acidente. São as marcas deixadas ao pousar e decolar em seus OVNIs. Os nativos viram a linha de pouso porque a areia e os pedregúrios estavam deslocados. E então começaram a fazer linhas iguais às que viram criadas por algum Deus misterioso. Misterioso de Deus. Eric acredita que os nativos de Nazca ficaram tão impressionados com os visitantes extraterrestres que acharam que fossem deuses e começaram a copiar as linhas. Disse que o efeito foi similar àquele exercido pelos ocidentais modernos sobre as tribos da Idade da Pedra no século XX. As pessoas das tribos da Nova Guiné pensaram que os primeiros ocidentais que viram fossem deuses que desceram do céu em pássaros prateados. Eles os veneravam muito tempo após partirem e até construíram falsos aviões e campos de pouso esperando atrair os pássaros prateados de volta. Mas isso não funcionou para os antigos peruanos. Os extraterrestres nunca retornaram. Eric agora está convencido de que no mundo inteiro o homem antigo confundiu os extraterrestres com deuses. Essa percepção teve um efeito dramático sobre ele. Ele era um católico devotado, mas não é mais. Como isso mudou a minha vida? Primeiramente, mudou minha religião. Agora rezo para alguma coisa que não consigo explicar, mas sei que existe. Assim que você começa a compreender esse lado cósmico, isso muda o seu ponto de vista a respeito da religião e tudo mais. Não consigo mais conviver com cultos e psicologia. Eric von Däniken tem uma nova explicação para todo o desenvolvimento humano. Segundo ele, criaturas do espaço não apenas construíram e projetaram a maioria dos monumentos antigos, mas também inspiraram todas as grandes religiões. Agora ele pegou pesado. Mas há dois problemas. Nenhum único especialista concorda e nenhuma de suas provas faz sentido. Vejamos o suposto astronauta extraterrestre no foguete achado na tumba principal. O que von Däniken diz que são controles e chamas são, na verdade, símbolos maias bem conhecidos, como este. Não é parte de um foguete, mas o rosto do deus Terra maia. E estas pedras sul-americanas, que supostamente eram entalhes antigos de um povo primitivo observando as estrelas através de telescópios. Um documentário da BBC provou que eram falsos, todos feitos por este fazendeiro esperto. Ah, mas isso não impediu o sucesso de Eric. Seus 29 livros venderam 63 milhões de cópias e foram traduzidos em 32 idiomas. Brian Appleyard é um proeminente autor britânico que escreveu sobre a fascinação do público por OVNIs. Ele acha que o sucesso de von Däniken se deve à crescente desconfiança das pessoas em relação aos especialistas, o que as leva a gostar de teorias da conspiração. Nos anos 60 e 70, devido à Guerra Fria, as pessoas estavam paranoicas e convencidas de que os governos mentiam para elas e que o mundo não era como diziam. Estavam prontas para uma história, prontas para ouvir uma história sobre coisas extraordinárias. O fenômeno von Däniken parece descontrolado. Ele ganhou tanto dinheiro com seus livros que recentemente abriu seu próprio parque temático que celebra suas crenças nada ortodoxas. É completo. Tem até a reconstrução de alguns monumentos antigos. Você vê coisas grandiosas, como o deserto de Nazca no Peru e Stonehenge. Usa um laser no show. Num show de tirar o fôlego, o visitante desfruta desta vista espetacular de Stonehenge. Tem até uma visita guiada que busca responder todas aquelas questões sobre as quais você tinha dúvidas. Será que Mu, o continente mítico, existiu? Qual o segredo das estruturas submersas perto da ilha japonesa de Yanagone? O sucesso de von Däniken também inspirou toda uma nova geração de autores, inclusive o escritor New Age, David Hatcher Childress. As pessoas se sentem atraídas pelas teorias do Eric porque há mistérios inexplicados no passado. Não temos todas as respostas que explicam por que a humanidade, supostamente primitiva, teria todo esse trabalho para construir esses monumentos gigantes. Eric von Däniken foi com certeza uma das pessoas que consultei para sair no rastro dessa informação e começar a estudá-la sob uma nova luz. Mas esses novos adeptos têm uma batalha nas mãos. Os cientistas não se importam se o continente mítico de Mu existiu. Se os extraterrestres visitaram a Terra, eles querem uma prova. A primeira coisa que eu perguntaria sobre os conhecimentos que envolvem a construção das pirâmides transmitidos aos egípcios pelos extraterrestres seria onde está a prova? Pense na experiência extraterrestre bem limitada do homem ao ir à Lua. Veja quanto lixo espacial isso gerou simplesmente pelo fato de ir lá e voltar. Você não acha que se eles tivessem ido ao Egito e ensinado as pessoas como fazer essas coisas, haveria pelo menos os restos de plástico quebrado em algum lugar? Mas os que acreditam disseram que acharam algumas provas. Embora seja muito convincente, é uma questão bem diferente. Segundo eles, os extraterrestres realmente deixaram para trás alguma tecnologia da era espacial. Este jarro de cerâmica de 2 mil anos, por exemplo, foi descoberto em Bagdá em 1938. Dentro dele havia hastes de cobre e ferros similares a uma bateria moderna. Na Califórnia, Jason Martell construiu sua própria réplica. Basicamente, isto aqui é um simples pote feito de argila encontrada naquela região. Ele tem um revestimento simples de cobre e uma haste de metal até o centro. Naquela época, era tampado com uma espécie de rolha. Jason enche o pote com uma solução ácida, vinagre, e agora espera que algo espetacular aconteça. Muito bem, o momento da verdade. Estou obtendo alguma coisa. olha o marcador. Vai perceber uma coisa. Viu só? Está mostrando 4 volts. Atribuímos isso ao homem antigo e eles merecem muito mais crédito do que recebem porque, obviamente, podemos testar os artefatos com a nossa compreensão da tecnologia e obter uma leitura. Veja, a bateria gerou 4 volts. Eles conseguiam fazer isso acontecer. Para que usavam isso? Possivelmente para obter eletricidade. Agora, o que as antigas hierarquias podiam fazer com 4 volts de eletricidade, ninguém sabe. Quanto aos extraterrestres, por que eles precisariam de um velho pote de argila quando podiam voar através do espaço interestelar? se fazer um pote, enchê-lo com vinagre e prender um pedaço de cobre para ver aparecer algumas bolhas pode ser considerado tecnologia espacial? Tudo bem. No parque temático de Eric, a bateria de Bagdá ocupa uma posição de destaque ao lado de um objeto baseado num desenho egípcio que, segundo ele, era uma lâmpada elétrica. Mas os egiptólogos dizem que é um símbolo bem conhecido, na verdade, apenas uma serpente dentro de uma flor. Estraga prazeres. Mas Eric está convencido de que os antigos egípcios usavam a eletricidade para iluminar as passagens escuras nas pirâmides. Só que alguém deve ter roubado todos os fios. Uma das coisas que torna os seres humanos especiais é o fato de vivermos em grandes sociedades sofisticadas cheias de construções complexas. Isto se chama civilização. É por isso que tantas pessoas odeiam a ideia de que tudo isso foi criado pelos extraterrestres. No centro da teoria está a sugestão de que os extraterrestres ergueram as primeiras grandes edificações de todas lá no antigo passado. Muito bem. Mas os adeptos tiveram dificuldade para explicar por que os extraterrestres fizeram tudo isso. Será que queriam apenas se exibir? De acordo com este homem, não. Aqui está ele, se escondendo em Stonehenge. Agora, segundo os cientistas, Stonehenge foi construído 3 mil anos antes de Cristo. Dizem que as pedras de 5 toneladas foram arrastadas mais de 270 quilômetros pelos antigos britânicos para celebrar o Sol, o que é muito interessante. Mas não o bastante para David Hatcher Childress. Ele diz que Stonehenge pode ter sido uma parada de abastecimento para antigos extraterrestres. ele veio com essa teoria interessante após descobrir misteriosas linhas de energia. Ele acredita que a Terra esteja coberta por essas linhas invisíveis numa rede estranha. Tudo isso pode parecer improvável, mas pelo menos tem um nome legal. Rede de energia mundial. A rede mundial é um esquema geométrico inteligente da Terra e suas energias. Uma onda de luz solar atinge a Terra e a envolve como uma bola criando essa rede de energia. Como você já deve ter adivinhado, nenhum cientista acredita nessa rede, nem na energia que aparentemente ela contém. Mas segundo Hatcher Childress, isso ocorre porque são céticos demais. entretanto, os extraterrestres sabiam da rede de energia e recorreram a ela. Como? Construindo monumentos antigos nas intersecções principais da rede, obviamente. Ao colocar monumentos megalíticos ao longo dessa rede, os OVNIs podem extrair energia dela e ao se dirigir a certos pontos de força, como Stonehenge, a nave pode pairar sobre essas áreas e retirar dali energia para se reabastecer. Agora, por que todos esses pontos de reabastecimento envolvem grandes blocos de pedra? Childress não diz. Mas, quem sabe possamos recorrer a essa energia atualmente? É claro que não podemos. David vai explicar exatamente por que não. Sei que muitas pessoas têm dificuldade para imaginar esta rede de energia em volta do planeta, mas se parece muito com esta pista de corrida. Aqui nesta pista temos uma formação geométrica. Tudo está interligado. Temos os carros correndo ao longo desta rede de energia. Mas, se alguma parte da pista estiver desconectada ou quebrada, os carros não terão mais energia e não poderão correr pela pista. e não poderão correr ao longo da pista. Infelizmente, os monumentos antigos como Stonehenge não passam de ruínas e, por isso, a rede energética mundial se rompeu. Não há energia grátis para nós, mas, aparentemente, os extraterrestres não usavam os monumentos antigos para obter energia. Ah, não. Muitos dos monumentos megalíticos, inclusive as pirâmides e Stonehenge, são, na verdade, antenas que podem ser usadas por OVNIs. É isso aí. Stonehenge não era apenas um lugar onde os druidas se encontravam. pode ter sido usado pelos antigos extraterrestres para telefonar para casa. Ou talvez não. Claro, são de outro planeta. Mas, por falar em ligar para casa, de onde esses antigos extraterrestres vieram? Há um homem que pode saber. Trata-se de Seth Shostak. Ele dirige o SET, sigla para Busca por Inteligência Extraterrestre. É um estudo científico que vasculha as constelações nesses últimos 20 anos captando sinais de rádio de formas de vida extraterrestre. Acontece que muitos cientistas acreditam que a vida provavelmente exista em outros lugares além da Terra. Afinal de contas, o universo contém trilhões e trilhões de estrelas. Seth Shostak dedicou sua vida a ser o primeiro a provar isso. O universo é vasto. Parece que a maioria das estrelas tem planetas. Deve haver muitos outros mundos tão bons quanto a Terra. A questão é, há vida nesses outros mundos? O universo é vasto. Então, como vamos encontrar os extraterrestres? Como procurar por eles? Ainda não os achamos. Uma opção é buscar ondas de rádio que possam estar vindo até nós de outros mundos. Então, construímos essas coisas grandes. Até agora, não houve sequer um sussurro de outras galáxias. Então, ele ainda não pode dizer com certeza onde vivem os extraterrestres. E não fará isso até receber um chamado. Há uma boa chance de descobrirmos que este planeta não é o único, nem mesmo no nosso próprio sistema solar, a ter gerado alguma biologia. Creio que vamos achar um sinal vindo de outro mundo. se a ciência não está pronta para dizer onde vivem os extraterrestres e, portanto, de onde vieram os antigos extraterrestres, isso não significa que não haja sugestões. Entre aqueles que acreditam em OVNIs, alguns lugares se destacam como favoritos. Em ordem decrescente, aqui estão os três lares mais prováveis dos antigos astronautas extraterrestres. Em terceiro lugar, temos a estrela de cão maior, Sirius. Nome maluco, lugar maluco. É a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Aparece em muitos hieróglifos egípcios e faz parte de muito folclore estranho, como o desta tribo africana. Eles têm um mito antigo sobre deuses com o cara de rã que vieram do céu numa nave lá de... é, Sirius. E ensinaram rituais sagrados. Será que esses visitantes eram astronautas extraterrestres numa missão? E quanto ao segundo lugar? Um local chamado Planeta X. Jason Martell está convencido de que os extraterrestres são daqui. Ele diz que os antigos sumérios do Iraque acreditavam num décimo planeta do nosso sistema solar e a ciência moderna ainda não descobriu. Os sumérios acreditavam que seus deuses, os Anunnaki, se reuniam ali. Os Anunnaki são seres que supostamente vêm do Planeta X, outro planeta do nosso sistema solar que a ciência moderna está tentando achar. Esse planeta existe. É possível que tenhamos ancestrais vivendo nesse planeta. Estamos fazendo essa transmissão especial para dar as últimas informações sobre um fenômeno incrível. Tudo parecia promissor para o Planeta X quando em julho de 2005 os astrônomos anunciaram que haviam descoberto uma grande massa bem além de Plutão. Eles a chamaram de Planeta Xena. Mas agora perceberam que é pequena e cheia de gás. Portanto, é improvável que seja o lar dos Anunnaki ou dos nossos antigos visitantes extraterrestres. Mas há um candidato à vida extraterrestre que obceca mais pessoas que qualquer outro. É o nosso vizinho mais próximo, Marte. Também é o planeta mais parecido com o nosso. Alguns cientistas estão convencidos de que ele tem água e durante anos tem sido examinado e explorado pela NASA. Até agora, nenhum sinal de extraterrestres. Em 1976, eles procuravam sinais de minúsculas bactérias, mas em vez disso encontraram isto. Esta foto da planície de Cidônia contém o que a maioria dos astrônomos acreditam ser grandes rochas. mas para algumas pessoas elas se parecem com isto. Tem um sujeito que acha que elas são exatamente isso. Tom Van Flander é um astrônomo renegado que tem sua própria teoria sobre Marte. E tralha. Segundo ele, Marte é, na verdade, a lua de um planeta onde os humanos extraterrestres primeiro evoluíram, mas tiveram de deixá-lo às pressas quando explodiu. e deixaram para trás todo tipo de tralha, inclusive as pirâmides. A especulação mais interessante sobre a origem dos artefatos em Marte diz que a raça humana original estava no mundo que explodiu. Eles construíram coisas nessa lua, Marte, mas antes do fim de sua civilização que anteviram, eles transferiram suas espécies ao planeta habitável mais próximo, que seria a Terra. Eu gostaria de ter imagens com resoluções mais altas, deste e de outros objetos em forma de pirâmide em Marte, para ver se são realmente pirâmides. mas seriam realmente fotos de pirâmides marcianas? Tobias Owen era um cientista da NASA na missão que tirou as fotografias. Ele realmente não se convenceu. Minha tarefa era examinar as fotos à medida que chegavam da superfície de Marte em regiões que consideravam seguras para a nave pousar. Havia um pequeno grupo de pessoas que achou que isto fosse um exemplo de construção extraterrestre onde havia ou havia tido vida em Marte. A NASA logo publicou uma negativa que, para quem acreditava, obviamente era a prova de um disfarce monumental. Uma coisa interessante sobre os registros da NASA, a agência espacial norte-americana que, aliás, nunca dá uma resposta direta. No seu início, por volta de 1959, a NASA consultava uma grande organização de pesquisa chamada Instituto Brookings que aconselhava, caso encontrassem extraterrestres, a lidar com isso cautelosamente. Isso porque a sociedade em geral e as instituições religiosas não estão prontas a aceitar uma presença extraterrestre. As pirâmides em Marte já eram fantasmagóricas, mas as coisas ficaram realmente fora de controle quando a NASA liberou outras fotografias da planície de Sidonia. Perto das formas da pirâmide havia outra coisa. Um afloramento rochoso que alguns acharam que tinha uma estranha semelhança com algo familiar. Algo que os que creem em antigos astronautas há muito relacionam a extraterrestres. Exato. Aquele outro famoso local turístico no Egito. O interessante é que a NASA obteve uma imagem do rosto em Marte e a rotulou de cabeça. Mas essa foto logo foi rejeitada como sendo um truque de luz e sombra. Na verdade, não é um rosto em Marte. É só um ângulo de luz diferente. Resposta errada. Aqui temos um rosto e pirâmides em Marte, uma esfinge e pirâmides do Egito. Deve haver uma ligação, uma ligação entre Marte e a Terra. Mas para os cientistas era apenas um contorno natural. É o tipo de coisa que vemos em vários lugares da Terra. Há um famoso em New Hampshire nos Estados Unidos chamado Velho e a Montanha. Nós humanos temos uma tendência a ver imagens de nós mesmos na natureza. E esse era um exemplo perfeito, só que estava em Marte. A explicação sensata é simples. Os seres humanos costumam reconhecer rostos mesmo quando eles não existem. Uma psicóloga vai explicar. Os rostos são muito importantes para os humanos desde a infância. São tão importantes que percebemos rostos mesmo no estímulo que não é um rosto. Por exemplo, este prato com ovos à minha frente se parece muito com um rosto. Podemos ver as sobrancelhas, dois olhos, um nariz e uma boca. Quando olho para a primeira imagem tirada da estrutura em Marte, vejo claramente como um rosto. Aqui temos um olho, a parte inferior do nariz, o contorno de um rosto. É uma imagem de baixa resolução e essa interpretação me convence. Mas ao observar uma imagem mais recente e que tem mais resolução, sinto-me pressionada a vê-la como um rosto. Dá para vê-la como um rosto? Dá. Vou procurar as mesmas feições que vi na primeira imagem e tentar visualizá-las aqui. Mas na imagem de alta resolução, que não é muito ambígua, é bem mais difícil reconhecer um rosto. Há imagens excelentes da superfície de Marte que estão sendo tiradas de lá agora pela espaçonave em missão. E vemos detalhes extraordinários da superfície do planeta, mas não vemos nenhuma evidência de algo artificial. Marte pode não ter uma esfinge, provavelmente não tem nenhuma pirâmide. E até agora não mostrou nenhum sinal de vida. Então, de onde vêm os antigos extraterrestres? É hora de consultar alguém que deve saber. uma extraterrestre. Lisa Royal Hold, uma médium cósmica, alega poder se comunicar com extraterrestres. Aparentemente, ela se conecta com os extraterrestres ao entrar num transe auto-hipnótico. Ela diz que faz isso há anos. Foi na faculdade ao estudar hipnose que eu aprendi a ficar num estado alterado. E ao fazer isso, comecei a perceber que eu era muito intuitiva e que às vezes recebia mensagens. Eu consigo ouvir ou perceber as comunicações e depois comunicá-las verbalmente. No momento, sua interlocutora favorita é uma fêmea extraterrestre chamada Sasha que assume o cérebro de Lisa e se comunica através de sua voz. Vamos estabelecer uma comunicação. Vou entrar em estado meditativo. Vocês vão ter notícias de Sasha que diz ser das Pleiades. Está se referindo às Pleiades, um aglomerado de estrelas na constelação conhecida como Touro? Diga, Sasha, se a pergunta não for muito pessoal, como as garotas são em Pleiades? No meu mundo, eu tenho o que vocês consideram um corpo físico, embora ele exista numa dimensão ligeiramente diferente. Eu poderia andar pelas suas ruas e passaria como humana, mas vocês me olhariam e sentiriam algo estranho em relação a mim. Sasha diz que o seu povo foi construtor de impérios intergalácticos e percorria o universo milhares de anos atrás, assumindo outros planetas e construindo grandes monumentos. Ironicamente, uma de suas primeiras colônias aparentemente foi em Marte. Usamos algumas das bases ali como colônias. O que foi achado agora em Marte representa a ponta do iceberg do que ainda existe em Marte. Porém, Marte foi apenas uma parada para o povo de Sasha. Segundo disse, eles logo voltaram sua atenção para nós. Meus antepassados se interessaram pela Terra durante muito, muito tempo. É hora de descobrir a resposta da maior pergunta de todas sobre os astronautas antigos. Por que vieram aqui? Segundo Sasha, talvez quisessem mais do que apenas construir monumentos e começar uma civilização. Será que eles criaram a raça humana? se os astronautas extraterrestres realmente nos visitaram milhares de anos atrás, a questão maior e mais óbvia é por quê? O que é? Segundo Lisa Holt, ou melhor, sua amiga extraterrestre, Sasha, há uma resposta perfeitamente sensata. Os extraterrestres encontraram nossos ancestrais pré-humanos por acaso e começaram a mexer com o nosso DNA, um processo que ela chama de ascensão. Minhas fontes disseram que os projetos genéticos extraterrestres na Terra ocorrem há milhares de anos. Se os seus pré-humanos não fossem melhorados pela genética extraterrestre, sua evolução como seres humanos não teria chegado onde chegou. Ainda estariam na fase evolucionária se não tivesse ocorrido a melhora que houve. o que foi feito. Lisa e Sasha não são as únicas pessoas que acreditam nessa teoria. Eles vieram aqui 300 mil anos atrás. Criaram um ser primitivo a partir do homem de Neandertal que aqui evoluía naturalmente e nos criaram. Creio que uma tripulação esteve aqui. Tiraram uma célula e mudaram o código DNA dessa célula. Depois a puseram no útero de uma fêmea da mesma espécie. Essa fêmea deu à luz uma criança. É o que chamamos de elo perdido. Se os que creem em antigos extraterrestres estiverem certos, a evolução não criou gradualmente os humanos. Fomos gerados numa espécie de tubo de ensaio extraterrestre. Que coisa assustadora. para mim isso explica muita coisa. Também explica psicologicamente a sensação de abandono que a raça humana sente. Pois esses seres ajudaram a nos criar, mas nunca nos permitiram lembrar quem eram os nossos pais. tudo isso pode soar fantasioso, mas a noção de visitantes extraterrestres como criadores divinos leva as ideias de conspiração extraterrestre a uma conclusão máxima. Para o autor Brian Appleyard até mesmo insinua o papel que os extraterrestres agora têm na nossa cultura. A ideia de que extraterrestres já visitaram a Terra e nos deram esta tecnologia, esta capacidade e nos levaram a uma trilha progressiva nos mostrando o caminho a seguir é ótima para as pessoas porque um dos problemas do mundo moderno é que as pessoas não têm nada em que se agarrar. A história que os cientistas nos fornecem honestamente não muda nada, não significa nada. Inserir os extraterrestres no passado nos dá uma história e isso é fundamental para aquilo que as pessoas precisam acreditar sobre elas mesmas. Embora a ideia de que os extraterrestres tenham nos visitado no passado possa confortar algumas pessoas é provável que isso nunca tenha acontecido. Mas se aconteceu, talvez, olha eu disse talvez, o maior monumento que eles deixaram para trás não foi um grande feito de engenharia como as pirâmides, mas uma pequena e brilhante obra de engenharia genética. Ou seja, nós. Versão Brasileira DPN Santos e isso é um grande feito e isso é um grande feito de engenharia genética.